Música Antes de mergulharmos aqui nesse assunto que literalmente é de outro mundo, vou oferecer para você aqui a minha obra, Zorgenwolder, A Redenção. Há três canais aqui no YouTube fazendo a resenha desse livro e também há outros aí, tanto de ufologia como do universo, deste livro aqui, lá no site Clube dos Autores. Olá, eu sou o João Dantas e vamos para mais um vídeo da playlist Eternos Mistérios. Agora vamos falar sobre o ET de Varginha. Música Era janeiro de 1996. Objetos estranhos no céu de Fênix e o chupa-cabra já haviam deixado os ufólogos com ninho de pulga atrás da orelha. Isso não seria o suficiente, já que aqui no Brasil, no sul do estado de Minas Gerais, em uma cidade aí chamada Varginha, com cerca de 100 mil habitantes e tendo respeito aí de ser um polo industrial grande, três jovens que decidiram pegar um atalho por uma propriedade iniciariam ali uma sequência de entrevistas. Logo depois viriam outras testemunhas, tanto para a imprensa como para ufólogos e o resultado foi que se desconfia assim que cerca de quatro alienígenas foram capturados aí pelo exército da ESA e levado para dentro do seu quartel. Até a mídia de porte deu um tempo considerável para todo esse assunto. Vamos iniciar agora por uma cronologia. Eurico Rodrigues de Freitas Ele e a sua esposa, por volta da uma hora da madrugada desse dia aí, acordaram com uma grande movimentação dos seus cavalos, bem como bois. Algo estava incomodando eles lá no pasto. O casal saiu para observar se se tratava de algum ataque de animal ou algo parecido e acabou vendo algo inesperado, um grande objeto, na forma de um ônibus. Ele simplesmente ia pairando cerca de 5, 10 metros do chão, demorando cerca aí de 40 minutos para passar pela propriedade que tinha cerca aí de 800 metros. Aparentava sim estar com dificuldade de se mexer e havia uma fumaça em torno do mesmo. Essa fumaça estava acentuada na parte de trás, se assemelhando como se fossem aquelas fitas que você amarra no ventilador e elas ficam tremulando. Conforme ufólogos, esse formato de ônibus, que depois, conforme desenhos feitos, ia ficar mais semelhante a um charuto. E esse formato é um formato muito conhecido nessa região aí de Minas Gerais. E o mais interessante ainda é que desaparecendo de trás de um morro ao sair da propriedade do seu Eurico, ele andaria mais alguns quilômetros. E nesses quilômetros a mais, seguindo em linha reta, foi exatamente o local que houve 3 das 4 capturas. E olha que esse dia 20 de janeiro de 1996, aliás, que era um sábado, estava apenas começando. Era 7 horas da manhã, quando pessoas começaram a ligar para o corpo de bombeiros e para a polícia. Na rua Suécia, onde seria o Jardim Andere, havia um ser esquisito. Ele estava nessa obra e um pedreiro que estava trabalhando ali notou um ser muito estranho que tinha um choro fino, parecia estar machucado, né? E simplesmente pulava de um jeito um tanto esquisito. Ele acabou entrando mais dentro desse terreno baldio e em direção a uma situação que havia muitas árvores de eucalipto. Após tantas ligações, o corpo de bombeiros resolveu comparecer e uma simples rede foi utilizada para agarrá-lo. Eles levaram um ser para cima que se mostrou totalmente tranquilo e inofensivo. E havia um som, como se fosse um som de abelha. Outras observações dos populares é que os pés eram desproporcionais, sem falar que um forte cheiro de amoníaco saía dessa criatura. Uma hora da tarde. Ocorreria aqui a captura do segundo e do terceiro. Cerca de três quadras acima em outro terreno baldio. Meia dúzia de militares entraram dentro desse terreno fazendo aquela típica formação um do lado do outro. Cerca de dois, três disparos são ouvidos. Depois, eles retornam com dois sacos. Um dos sacos estava totalmente em silêncio. E no outro saco, havia de novo aquele som que parecia de uma criança chorando ou o som de uma abelha. 15 e 30 da tarde. Viria agora o testemunho que mais cedeu entrevista. Três jovens que foram ajudar na mudança da casa de uma amiga estavam um pouco atrasadas e resolveram cortar caminho. outra vez por um terreno baldio. Ao estar mais ou menos na metade deste olharam para a esquerda e viram de forma bem perfeita um alienígena acocado no chão fazendo também jeito de dor e estar um pouco desorientado. sem saber do que se tratava as três simplesmente pensaram em sair correndo. As três jovens eram Liliane Fátima da Silva Valquíria da Silva Valquíria da Silva As duas inclusive aqui eram irmãs e a amiga Kátia Andrade Xavier As irmãs tinham cerca de 16 e 14 anos e a Kátia era um pouco mais velhinha tinha 22 anos As três chegaram em casa e as duas irmãs comentaram com a mãe devido ao certo jeito e desesperado das filhas a mãe resolveu solicitar a um amigo que levasse ela até esse local chegando lá apenas viu grandes pés indo de um lado para o outro e um forte cheiro de amoníaco mas não testemunhou mais nada esquisito além disso com o decorrer do tempo elas fizeram uma descrição desse ser que batia de certa forma com o testemunho de outros populares mas as três conseguiram fazer um desenho bem mais preciso também deixaram bem saliente o odor de amoníaco e a pele que estava brilhosa ou estava suando ou era muito oleosa o ser que elas calculam ter cerca de 1,60m chegou a virar olhar para elas mas não esboçou reação alguma o psiquiatra John Edward Mark que trabalha na faculdade de Harvard bem como para a NASA esteve no Brasil conversou com as garotas e a princípio não viu vestígio de mentira em todo interrogatório que ele passou aliás nesse dia por volta das 18 horas ocorreria mais uma tempestade que derrubou árvores e muros 20 horas e 30 minutos o soldado ele fazia uma patrulha a princípio civil com um carro também que era civil só que os faróis em um dado momento deram de cara com um ser descrito exatamente aliás a movimentação militar nesse momento estava tão grande quanto a movimentação do corpo de bombeiros e da polícia algo que foi um tanto estranho para a população em geral 20 horas e 30 minutos o soldado xerese que fazia uma patrulha mas o que vem ao caso é que ele e o seu colega dentro de um carro civil se deram de cara com um ser estranho ele estava também no meio da rua um tanto desnorteado o soldado pegou esse ser no colo levando o ser para o hospital público populares disseram que todo um esquema de segurança reforçado foi feito deixando praticamente aquele hospital isolado em determinada área e o movimento principalmente de militares ficou bem acentuado essa área isolada bem no meio do hospital seria onde está o IML que por uma certa natureza já tem um certo isolamento ali que facilitou um pouco mais outra coisa estranha é que esses médicos desconhecidos estavam vestidos do pé à cabeça e acreditava-se a princípio que se tratava de algo muito tóxico porque o forte cheiro de amoníaco tomava conta até dos corredores agora curiosos não somente ufólogos e pessoas da imprensa mas até cidadões aí que querem estar a par do que esse ser estranho já começavam a abrir mais os olhos para as coisas e notou-se que na madrugada do dia 21 um esquema reforçado militar levou algo embora do local acredita-se que nesse momento o capturado alienígena foi levado para o hospital Humanitas que é um hospital privado que fica mais na periferia dia 22 tanto o ufólogo Vitório Pacatini outro ufólogo muito envolvido na situação juntamente com o ufólogo Ubirajara os dois chegaram a fazer uma parceria para estudar bem esse caso começou a ganhar ligações de militares querendo passar relatos tudo isso depois vai ficar melhor explicado devido ao envolvimento do soldado Eli Xerese é claro que a princípio os ufólogos achavam que se tratava apenas de uma armação dos militares querendo desviar do assunto mas posterior acabaram sim coletando e gravando o testemunho deles que ora corroboraram demais com muitas informações e a situação da Eli Xerese vai explicar porque toda essa vontade de ser sincero por parte desses militares mas o que vem ao caso é que ainda no dia 22 ocorreu sim uma retirada do cadáver que muitos acreditam que esse ser morreu devido a testemunha desses militares já que os funcionários do hospital humanitas praticamente não deram informação nenhuma até hoje nem com o decorrer do tempo parece que até familiares e amigos eles simplesmente foram um túmulo esse hospital era mais preparado ele era mais moderno e pode-se dizer estava mais próximo de vias para sair da cidade de Varginha aproveitar e oferecer a vocês meu livro Sorgan Van Wolder a redenção há três canais aqui no youtube fazendo a resenha e outros livros você encontra tanto desse universo aqui como falando de ufologia lá no site do clube dos autores e que nesse dia 22 novamente uma grande movimentação militar e teve gigantescos bloqueios por várias ruas a fim de que caminhões militares pudessem circular livremente sem problema algum e desconfia-se que o cadáver deste quarto alienígena que foi levado sim para o batalhão da ESA que eu já citei que fica em três corações vizinha e de Varginha eu lembro muito bem que na época até jornais posso dizer de grande porte estavam levando essa matéria aí muito a sério e nessa madrugada do dia 20 três depoimentos dizem que o cadáver do quarto alienígena capturado teve como meta a Unicamp em Campinas São Paulo três caminhões envolvidos nessa situação tiveram pode-se dizer um sistema de segurança reforçado dentro da própria ESA inclusive eles ficaram estacionados de marcha a ré para uma parede o que geralmente o certo seria a frente deles estarem ali passada a informação que foi o doutor Badam Palhares que de fato foi o responsável por fazer autópsia no mesmo posterior os restos mortais foram enviados para os Estados Unidos a morte do soldado Marco Eli Schrezzi junto com o seu amigo que estavam dentro de um carro civil como eu já citei o cabo Eric Lemos capturaram uma criatura levando esta criatura para o hospital só que ocorreu algo terrível com esse soldado e que simplesmente não houve explicação alguma ele reclamava para os familiares que estava com uma ferida embaixo do braço irritando dia 7 de fevereiro ele não suportou a ferida já estava grande muito dolorida abaixo da axila e acabou se hospitalizando dia 10 passa para uma cirurgia chega a ir para casa mas logo retorna porque a sua saúde começa a piorar e dia 15 de fevereiro ele simplesmente é dado como morto familiares e amigos que estiveram no velório do mesmo simplesmente reconheceram que ele parecia uma grande ferida de pus a própria irmã Maria Tavares diz que o mesmo teve uma progressão muito rápida no seu péssimo estado de saúde e que de manchas amarelas esverdeadas logo tomaram conta de todo o seu corpo e o jovem soldado com 23 anos segundo ela havia recebido ainda uma medalha especial por serviços prestados poucos dias antes de ir para o hospital e é por causa da morte desse soldado que alguns acreditam que outros militares envolvidos temeram que iniciaria ali uma queima de arquivo já que esses militares foram convidados de forma um tanto rápida e abrupta para participar dessa operação e simplesmente receberam a ordem para fechar a boca e não comentar aquilo absolutamente com ninguém tudo indica que os militares não esperavam que aquilo ali ia acontecer alguns devem ter pensado já que eu vou ser apagado eu vou abrir a boca e dizer muita coisa e ocorreu isso com vários inclusive outros depois de se aposentarem as autoridades fizeram seu relatório com cerca de 60 páginas e tentaram se defender como pode por exemplo aquelas garotas de fato viram não foi um alienígena naquele terreno baldio mas viram sim um mendigo excepcional e muito magro que existe naquela região só que as mesmas conhecem esse excepcional e até já deram bala e chocolate para o mesmo quanto o ser esquisito que foi parar no hospital público foi dada a resposta que se tratava de uma anã grávida que infelizmente a mesma acabou pegando parte do temporal quando estava se deslocando para o hospital por isso estava com uma aparência um tanto suja sem dar para ver a sua aparência bem como alguns ferimentos conta a outra toda essa proteção que teve lá no hospital de humanitas foi outra coisa explicada pelos donos do hospital que ocorreu uma exumação algo muito sério que deveria ser mantido no máximo do sigilo por isso toda aquela situação que houve na área de segurança também foi dito em um dos hospitais que ocorreu a morte de um rapaz que era parente de uma pessoa muito importante por isso também teve uma movimentação considerável é claro a imprensa foi para cima ufólogos foram para cima e encontraram de fato várias documentações que tratavam de toda a problemática que andou acontecendo naquele mês de janeiro como eu citei foi meio carregado de fato mas nada que citava morte de pessoa importante nada que citava anãs grávidas e principalmente exumação que ocorreu naquele período ali a exumação parece ter acontecido sim mais para o final do mês é esse tipo de mentirada das autoridades que me faz acreditar mais do que nunca que algo muito sério aconteceu por ali início de abril de 1996 a problemática não termina em um zoológico funcionários comemoravam o aniversário de alguém quando uma senhora sai da língua vai fumar e se depara com uma criatura estranha pendurada em uma cerca que de certa forma é um tanto semelhante aos alienígenas descritos os ufólogos acham que se tratava aqui de um trabalho operacional eles estavam tentando localizar os amigos e não é que no mesmo mês de abril algo ocorre também no zoológico quatro animais morrem é encontrado no estômago deles uma mucosa escura que simplesmente não está em nenhum tipo de registro de tabela química de um dia para o outro os mesmos simplesmente morreram apesar de toda a investigação o ponto de interrogação querendo dizer o motivo da morte até hoje é outro mistério aliás durante o próprio ano de 96 apareceram outras testemunhas comentando que no dia 13 de janeiro daquele ano ou seja uma semana antes do casal lá dono daquele sítio que eu comentei que viu aquela enorme máquina com a fumaça saindo por trás uma semana antes eles também viram um objeto cilíndrico com fumaça saindo dificuldade de voar um deles inclusive teve a coragem de seguir um pouco esse objeto já estava amanhecendo ali no dia 13 ele seguiu e o objeto caiu em uma fazenda outros também disseram que essa região ali mais ou menos do sítio aonde aqueles seres foram encontrados onde é praticamente um lugar de floresta e campo tinha sim um entre-sai de militares considerável e que foi ali que começou uma movimentação um pouco maior dos mesmos ufólogo Vitório Pacatini e ufólogo Ubirajara Rodrigues homens com uma grande história na ufologia e que trabalharam de forma ferrenha nesse caso entrevistando muitas pessoas eles praticamente chegaram na cidade no dia 21 começando a fazer busca por testemunhas e já acreditando no que estava acontecendo fizeram inclusive muitos programas de televisão e até lançaram livros mas eles foram chamados ainda em 96 para dar um depoimento na ESA que fica em três corações esse quartel que está envolvido em tudo isso após três quatro horas de depoimento os dois saíram de lá e para espanto da ufologia em geral eles simplesmente caíram num silêncio incrível sobre esta situação simplesmente pegaram os pés e se afastaram da ufologia nega hoje qualquer situação do ET de Varginha e principalmente de qualquer outra situação envolvendo ufologia os dois tem um grande acervo desse material em geral de outros casos também mas nem amigos e nem parentes sabem que fim esse material deu acredita-se que eles ganharam uma tamanha prensa da ESA que resolveram abandonar em definitivo a ufologia além daquele relatório que eu disse para vocês 60 páginas cheio de probleminha que as autoridades nem se preocuparem em mentir um pouco melhor ainda temos essa situação aqui ET de Varginha ocorrida em janeiro de 1996 aliás 96 foi um mês como eu citei lá no início grandioso para ufologia mas aqui fica o gigantesco ponto de interrogação verdade ou mentira pode ser mais um eterno mistério eu tenho aí uma playlist apenas aí né dessa situação aí de eternos mistérios também falo aí de cinemas séries personalidades mergulhe no meu canal obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo